Música Nesse momento então, para a oportuna mesa, gostaria de chamar aqui à frente então, o professor doutor José Hamilton de Souza, magnífico reitor do Centro Universitário da Sônia André. O professor doutor Marcio Postman, presidente da Fundação Pessoa. O senhor Tiago Nogueira, representante do prefeito de Santander, Carlos Grana. O professor Nogueira, secretário da Segura. E o professor Adiel Cardoso, coordenador do curso de Gestão Política da Sônia André. Também está presente aqui o professor doutor Maurício Magro, que é o pró-redor de pesquisa, pós-graduação, pesquisa e extensão. E eu sou coordenador do pós-graduação, pesquisa e extensão. Então nesse momento gostaria de passar a palavra ao professor doutor José Hamilton, para fazer as palavras iniciantes ao reitor. Boa tarde a todas, a todas. Sejam bem-vindos à Fundação São Paulo Bré, a Sônia André, a cidade de Sônia André. É um prazer enorme estar recebendo na nossa casa, a Fundação Sônia André, para um curso de políticas públicas, uma parceria com a Fundação Sônia André, com a Fundação Terceiro Adriano. Discutir políticas públicas sempre é um desafio muito grande para nós, especialmente para nós, militantes. É muito caro no Brasil. Nós temos uma luta histórica nos países, desde o final de 70, 80, luta por direitos. Muitas vezes, em violência do processo, tivemos inúmeros avanços. Muitas vezes, eu tenho que voltar um pouco atrás, dar um passo à frente. É um processo de luta anteriormente. Como historiador, que sou, tenho clareza do papel de cada um de vocês. Estão presentes aqui neste espaço, provavelmente, agentes políticos, sociais, de país todo, especialmente no meu Paraná, e no meu Paraná, que são dois estados que são um estado de Cari e outro do Nascimento, e o estado de São Paulo, que eu vivo aqui e trabalho. Então, tenho uma identidade muito grande nesses três estados. A Fundação Sônia André é uma instituição pública municipal de direito privado, portanto, não é uma estatal como a federal aqui, um AVC, que nós chegamos juntos na luta para a beira federal. É uma instituição que tem uma reputação muito grande junto da comunidade aqui do AVC. É uma instituição que formou inúmeros professores, inúmeros profissionais em todas as áreas de conhecimento. e ela é uma instituição que é bancada pelos alunos. Então, aqui, diferentemente da federal, que é uma estatal, nós também somos uma instituição pública, só que o direito privado é bancada pelos alunos. É uma instituição que tem, nós temos mais de 20 cursos de graduação, formamos dezenas, centenas de profissionais ao longo desse tempo. Fizemos várias lutas internamente na formação, entre elas, a luta pela conquista da Universidade Federal, que hoje está sediada em Santo André, também aqui em São Bernardo, assim como outras lutas que ocorreram aqui nesse espaço. Então, a fundação, sempre também, ao longo da sua história, foi um espaço aberto para a luta política, a luta social, e, portanto, fazer um curso de políticas públicas nesse espaço só acaba conferindo e engrandecendo o nosso nome, e por isso a gente dá as boas-vindas a cada um de vocês, aproveite o máximo esses dias que vocês terão aqui, e o curso ao longo do tempo. Eu quero fazer um agradecimento especial a Percel Abrão, na pessoa do Márcio, para a gente celebrar este convênio, essa parceria, também a Prefeitura de Santo André, na figura do Tiago, em todo esse processo, que ajudou a gente a fazer todas as articulações, e, nesse momento, começa a acontecer esse curso. Também o Daniel, que é o coordenador do curso, para nós é uma novidade, a gente sempre ficou muito internamente, nessa parceria, e mesmo recebendo pessoas fora do estado de São Paulo, que é uma novidade, vai ser um processo de aprendizado muito grande para nós, evidentemente que vocês vão levar também um pouquinho de nós aqui da Fundação e da Cidade de Santo André. Cidade de Santo André é uma cidade potencial, temos em torno de 650 mil pessoas, o ABC sempre foi um palco de luta política, luta social, e a Fundação está inserida nesse processo. Então, sejam bem-vindos, e aproveitem o máximo aí, toda essa jornada e todo o curso. Uma boa tarde para nós. Obrigado, Sr. Hamilton. Agora, gostaria de me comentar agora, para se compor à mesa, a próxima, pela doutora Eola Lirida, vice-presidente da Fundação Pessoal. Também gostaria de me contar com a oportunidade para anunciar a presença da nossa proventura e a ministra de empreendimento e o presidente da Fernandes. Obrigado. Bem, com a oportunidade de fazer as atividades. Vou passar a palavra agora para o senhor Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui na abertura desse curso, representando aqui o governo de Santo André, o prefeito Carlos grande amigo que está aqui hoje falando algumas palavras. Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores e que nos orgulha nessa parceria com a Fundação Santo André, que é uma instituição de ensino de décadas aqui da cidade, que agora com a nova reitoria tem feito todo um esforço de recuperação dessa instituição. prefeitura de Santo André trabalha muito em parceria aqui com a reitoria no sentido de viabilizar cada vez mais o ingresso da juventude, de pessoas terem acesso ao ensino superior de qualidade e esse curso aqui com a Perseu Abramo vem somar nessa direção. Hoje os governos, estamos aqui os governos populares, eu diria aqui do ABC, alguns, a capital de São Paulo, nós temos um grande desafio para a esquerda brasileira que é governar os municípios, governar o país, continuar transformando o nosso país e para isso nós precisamos de cada vez mais quadros políticos forjados na luta mas também com capacidade técnica e a capacidade técnica vem a se dar através da educação, da formação permanente que é necessário. No ano passado eu estive na sede do MST e lá nós pudemos debater com os companheiros do Movimento Sem Terra que tem uma experiência larga em luta, na ocupação mas tem muita dificuldade na gestão das suas cooperativas das empresas de autogestão ou das fazendas depois que são desapropriadas pelo governo. Então, cada vez mais nós temos que ter claro que para as transformações do Brasil continuarem acontecendo nós precisamos ter um pé no movimento social e um pé na institucionalidade e para ter um pé na institucionalidade precisamos ter formação em quadros técnicos. Por isso eu saúdo aqui essa iniciativa da Fundação Francisco Abrão da Fundação Santo André parabenizo cada presente aqui cada pessoa que se dispôs a ingressar nessa tarefa que é uma tarefa que requer dedicação compromisso acima de tudo compromisso de classe que é o que nós estamos construindo no dia a dia aqui nos governos e com a presença de vocês só nos agradece muito prazer sucesso a todos bem-vindos a Santo André realizar um curso nessa área de gestão na verdade realizar vários cursos nessa área de gestão certamente o professor Márcio Póstima falará mais sobre isso é um elemento essencial desse processo porque faz parte da natureza da nossa fundação a produção do conhecimento a formulação a reflexão mas a produção do conhecimento a formação e a reflexão de nada vale primeiro se nós não pudermos disseminar isso para um público mais amplo e segundo e principal se esse conhecimento e essa formação não estiverem a serviço de uma prática de um projeto que como eu gosto de dizer não é um projeto qualquer porque não existe projeto qualquer não existe ciência ciência neutra não existe técnica que não seja formada e fundamentada por alguma visão política portanto é fundamental que ao produzir conhecimento a fundação seja capaz de disseminá-lo principalmente entre aqueles que vão poder fazer um uso prático efetivo desse conhecimento transformando a sociedade fazer isso neste momento em associação com a fundação Santo André que também é uma referência nesse sentido porque forma forma pensadores mas forma sobretudo profissionais atuantes com uma visão política bastante progressista é preciso que se diga então essa associação entre a fundação Persel Abramo e a fundação Santo André nesse momento nos dão a certeza de que esse curso tem tudo para cumprir esse objetivo eu quero desejar a todos nós um grande trabalho certo e que ele só está se iniciando hoje obrigada muito obrigado professor Ioli e por fim gostaria de convidar o professor Marcio Postman para suas considerações Olá a todos o nosso abraço fraterno solidário a cada um a cada uma que não deixou de se esforçar para estar fazendo parte desta sexta turma que conta com 320 alunos matriculados agradecer muito o empenho de vocês a disponibilidade e a vontade de ter no conhecimento um instrumento necessário para a transformação da nossa sociedade muito obrigado mesmo pela oportunidade que vocês estão nos dando para a fundação Perseu Abramo em parceria com a fundação Santo André nosso centro universitário realizarmos mais essa iniciativa também também quero agradecer muito ao esforço conduzido pelo nosso reitor José Milton junto com toda a sua equipe aqui de professores esforço de construir uma iniciativa dessa natureza de forma coletiva uma parceria necessária e que de certa maneira aponta o compromisso dessa instituição com a produção do conhecimento não apenas na forma institucional tradicional mas de uma forma mais abrangente e isso certamente o professor Eliel junto com o professor Greiner não sei se você já conhece mas vão conhecer que é o responsável junto com a sua equipe pela condução de iniciativa dessa natureza um curso de especialização em gestão estratégica em políticas públicas dizer também da satisfação de ter aqui nessa abertura do curso o Tiago Nogueira um secretário de cultura da prefeitura municipal uma prefeitura que é uma referência desde o surgimento do partido dos trabalhadores uma preocupação de várias iniciativas com a gestão pública muito obrigado pela sua presença pela contribuição e obviamente também aqui agradecer a todos os companheiros da Fundação Perseu Abramo que vem nos ajudando a poder avançar nesta forma de difusão do conhecimento como a Iole que é nossa companheira vice-presidente da Fundação Perseu Abramo antecipou bom eu gostaria de dizer antes mais nada que nós estamos submetidos a um cerco um cerco liberal conservador que sabe que a única instituição que pode conduzir a transformação profunda desse país diz respeito ao partido dos trabalhadores e o nosso partido está sob um cerco enorme que coloca em xeque inclusive as possibilidades de sua continuidade dado esse ataque que nós estamos vivendo o partido as suas lideranças o nosso governo a nossa presidenta esse cerco não é incomum outros partidos em outros momentos da nossa sociedade viveram situações comparáveis como fora por exemplo aqueles que lutaram pela abolição da escravatura no país os nossos abolicionistas ao final do século XIX personalidades fundamentais juristas tinham um sonho de transformação do Brasil pela abolição da escravatura pela construção da república Joaquim Nabuco é uma expressão deste movimento do final do século XIX mas infelizmente aquele sonho não avançou como possivelmente ali se constituía um movimento de transformação de um país agrário num projeto civilizatório mais abrangente a mesma coisa poderíamos dizer em relação àqueles que construíram nos anos 20 o que foi conhecido como movimento tenentista os tenentistas aquela construção política visava um país diferente daquele que se encontrava no final dos anos 20 uma sociedade muito limitada muito primitiva que era a sociedade agrária dos anos 20 um modelo de país em que a sociedade na sua maior parte ficava de fora mas o movimento tenentista ajudou participar do que ocorreu na década de 30 parteiro inclusive do que nós temos de mais avançado em relação à proteção e promoção social que foi a consolidação das leis do trabalho a CLT mas evidentemente que o conservadorismo ocorrido ali nos anos 30 também de certa maneira foi bloqueando as possibilidades de transformação mais exitosas do país tivemos no final dos anos 50 o master movimento dos agricultores sem terra as ligas camponesas lutando pela reforma agrária e a luta mais abrangente que se deu no governo de João Goulart as chamadas reformas de base foram de certa maneira obstaculizadas por um movimento extremamente conservador que resultou no golpe de 64 podemos falar de Getúlio em 54 enfim a nossa história é uma história permeada de lutas de utopias igualitaristas e toda vez que se constitui um movimento dessa natureza há bloqueios em função de um antirreformismo enorme no nosso país e nós estamos as diferentes gerações que vivem esse momento enfrentando essa dura realidade a Fundação Perseu Abramo é um órgão auxiliar do Partido dos Trabalhadores cabe à Fundação não apenas produzir conhecimento para que o próprio Partido dos Trabalhadores possa implementar através de suas experiências e as suas lutas nos mais diferentes campos mas também ter essa passagem da formação de quadros formação de lideranças pois nós estamos diante de um desafio enorme de administrar as nossas cidades governos estaduais e o próprio governo federal o PT não surgiu para ser um partido tradicional apenas de eleições e é por isso que nós talvez sejamos uma das poucas se não a única fundação de partidos que tem uma iniciativa dessa natureza num ano que não tem eleição alguma mas pelo contrário nós estamos motivados em ampliar o nosso conhecimento da realidade para poder continuar a transformá-la aí eu já disse muito bem a fundação que vem executando esse trabalho ela o faz a partir de um fundo público todo segundo a legislação que define os partidos no Brasil estabelece que todos os partidos legais necessitam ter uma fundação e a fundação de cada partido absorve 20% do orçamento do fundo partidário daquele partido então nós estamos realizando este evento em parceria com a fundação santo andré a partir do fundo partidário este fundo partidário ele vem do orçamento do governo federal um orçamento público como nós sabemos nós pertencemos a um país cujo sistema tributário é extremamente regressivo quem paga impostos de fato no Brasil são os mais pobres quantos aqui por favor levante o braço recebem até dois salários mínimos mensais não precisa ter medo não tem ninguém da Receita Federal tudo tranquilo está vendo mas é uma parte relativamente pequena muito obrigado mas eu gostaria de dizer que quem recebe até dois salários mínimos no Brasil por mês representa 68% do total da população brasileira de 15 anos e mais que tem rendimento 68% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos mensais esse contingente de mais de dois terços dos brasileiros que recebe até dois salários mínimos absorvem da renda nacional 30% dela de toda a renda nacional 30% vai para quem ganha dois salários mínimos que representa 68% da população no entanto esse contingente que constitui 68% da população que tem até dois salários mínimos como renda mensal e que absorve 30% da renda nacional pagam 42% de toda arrecadação tributária do país quem ganha até dois salários mínimos compromete cerca de 40% do que ganha em tributação quem ganha 20 salários mínimos e mais representa 0,7% de todos os brasileiros que declaram renda respondem respondem por 10% da renda e pagam 8% de imposto total do país então nós temos uma estrutura tributária extremamente regressiva quem está pagando este curso são os faxineiros os trabalhadores domésticos os trabalhadores de menor remuneração desse país pagam o curso que nós aqui estamos o que significa dizer que nós todos aqui temos uma grande responsabilidade de fazer este curso como o melhor curso da nossa vida é um curso pago pelos pobres isso exige de cada um de nós uma enorme responsabilidade a começar por exemplo a nas nossas aulas desligar o celular não existe nada mais importante nas horas do curso do que o próprio curso temos que aqui estar 100% comprenetrado nessas aulas são apenas três encontros o resto cada um vai fazer do lugar onde estiver muitos gostariam de estar ocupando o lugar que vocês estão e não tiveram oportunidade essa oportunidade tem que ser muito bem aproveitada é preciso ler o material estar preparado para poder ter o melhor conteúdo possível ao encerrar essa atividade nós teremos a honra de assistir a aula do professor Emir Sader que está aqui entre nós de forma muito humilde lá no cantinho nos acompanhando o professor o professor Emir que é uma das autoridades mais renovadas do Brasil doou uma parte do tempo dele para estar aqui nós é uma demonstração que nós temos intelectuais engajados com o nosso projeto que não o faz por dinheiro que não usa recurso público para estudar lá fora do país e andar de gravatinha para lá e para cá e vir aqui no país querer aplicar políticas que são contas do povo brasileiro então nós estamos comprometidos com o projeto originário nos anos 80 do Partido dos Trabalhadores é preciso cumprir a missão pela qual nós estamos identificados e nós estamos fazendo a nossa missão aqui que é o conhecimento mudar a sociedade pelo conhecimento ninguém fica velho apenas fisicamente quando continua estudar ao se continuar a estudar não se fica velho pois se continua a aprender continua a ter curiosidade a gente envelhece quando para de estudar quando perde a vontade de conhecer mais quando perde o sentido da curiosidade portanto estudar é uma ferramenta fundamental e nós estamos vivendo num país que não obstante os avanços que tivemos nos últimos 13 anos é um país assentado numa profunda desigualdade o projeto dessa sociedade em geral é um projeto da desigualdade uma sociedade que foi assentada na escravidão em que a desigualdade é um elemento de diferenciador individual e de classe e toda vez que se tenta reduzir essa desigualdade há reação dos de cima que identificam o combate à desigualdade como um ataque aos seus privilégios privilégios que o permitem toda vez que fazem a declaração do imposto de renda obter uma enormidade de descontos vou fazer mais uma pergunta quantos daqui fizeram declaração do imposto de renda por favor levante o braço uma parte boa são 27 milhões de brasileiros que fazem declaração do imposto de renda no Brasil toda vez que faço declaração do imposto de renda é um dos dias mais alegres que eu tenho do ano porque eu percebo a quantidade de imposto que eu deixo de pagar é uma coisa impressionante como a receita federal como o ministério da fazenda faz política social para os que tem dinheiro nesse país como assim os pobres tem o chamado bolsa família não é isso que para muitos é um mais mola mas nós que temos mais renda e declaramos imposto de renda temos um outro bolsa família que a gente não usa esse nome porque isso é uma coisa para pobre a gente tem subsídio para a instrução nós podemos abater da despesa do imposto de renda os gastos com educação pelo menos uma parte depois a gente pode descontar todo o gasto com saúde privada gasto com previdência privada gasto com assistência privada até o emprego de trabalhador doméstico a gente pode descontar no imposto de renda é uma maravilha esse país para os que tem dinheiro no ano de 2012 48 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados apenas estão somente pelos descontos que puderam ser feitos em nome da saúde privada eu tenho um filho doente eu vou no consultório privado médico lá pago a consulta e daquele recibo da consulta eu abato do imposto de renda a pagar o João da Silva que recebe um salário mínimo exprimido pela doença do seu filho vai a um médico uma consulta particular paga 300 reais e ele pega aquele papel e desconta aonde? portanto nós temos uma sociedade muito desigual que cobra maus impostos o estado brasileiro é muito forte para chacar os pobres agora para lidar com os de cima com os ricos aí é diferente tivemos uma operação do HSBC este banco que está até saindo do Brasil onde uma parte dos ricos mandaram dinheiro para fora não declarar aparentemente por imposto de renda isso não está nas capas dos jornais então há um ataque um achaque ao nosso partido nós não temos motivo nenhum para perder a honra este ano talvez a gente perca um pouco de dinheiro porque a recessão não está fácil mas quando a gente perde dinheiro a gente perde um pouco quando a gente perde a honra a gente perde muito e quando a gente perde a coragem a gente perde o sentido da vida nós não perdemos o sentido da vida nós temos coragem para continuar caminhando olhando para frente nós já fomos desafiados em outros momentos como foi por exemplo nos anos 80 quando o PT com muita coragem não assinou o acordo das elites que foi feito no colégio eleitoral para consagrar a vitória de Tancredo nós perdemos deputados inclusive a nossa bancada ficou menor a empresa nos criticou mas o povo nos entendeu portanto não é o momento de nós baixarmos a cabeça é o momento de nós conhecermos mais os desafios sobre os quais nós estamos submetidos e ajudar ao nosso partido ao movimento social a seguir o nosso rumo é um ano difícil mas não colocará em xeque as conquistas obtidas nos últimos anos conquistas que continuarão na medida que nós tenhamos capacidade de conduzir o nosso partido as nossas administrações frente aos desafios que a maior parte dos brasileiros esperam que somente o PT pode cumprir e nós cumpriremos muito obrigado bom curso a todos muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri